Se um dia você precisar de uma pessoa sincerona o bastante pra preencher sua ficha de inscrição pro BBB, temos uma pessoa pra recomendar. Segura a sinceridade! Eu tava refletindo aqui, né? Como é que seria meu pai no BBB? Eu acho que ou ele sairia na primeira semana ou ele chegava na final. É uma ou a outra. E ele faz questão com que a casa inteira acorde junto com ele às 5h30 da manhã. Ele vai fazer um pão com ovo de café da manhã na cozinha e parece que ele está reconstruindo a cozinha, né? Sem contar o barulho do ronco e a bagunça que se instala depois. Porque você sabe exatamente por onde ele passou e tudo que ele fez com a bagunça que fica por trás. Ele tem muita chance de ganhar o BBB, porque além de ser um cara extremamente comprometido, ele é cuidadoso, ele é sensível, ele é carinhoso com as pessoas que ele gosta. Ele é simpático, bem humorado, eu não preciso nem falar. Acho que a parte mais difícil seria a minha saudade dele de ficar meses sem conseguir ver ele até a final, viu? Beijo, te amo, pai. Ai, cara, eu me emocerei também. Que maneiro, cara. Que saudade dela. Ela é da minha mulher. Imagina. E era só ser pontual. Isso aqui é sem pontual, ela falou toda a coisa. Não, é porque eu sou bagunceiro, mas ela é também bagunceira na cozinha, ela é bagunceira também, mas ela adora a minha comida. É, não pode reclamar. Ela acorda, ela acorda às 5 e quer acordar todo mundo. Eu acordo às 5 e meia da manhã todo dia, trabalhando ou não, eu acordo muito cedo, é um hábito que eu garrei por causa do cinema, então assim, meu relógio biológico é isso, eu acordo muito cedo. E vamos todo mundo comigo, né? Não, é porque na casa que a gente morava anteriormente, o quarto dela era no primeiro andar, então era perto mesmo da cozinha. Então eu ia pra cozinha de manhã cedo fazer café, a minha café, a cafeteira quando vai chegando no final, eu gosto de café quadro, vai fazendo um barulho de pum. Tadinha. Coitada. Seguimos numa cafeteira nova. Não, já trocamos. Cafeteira para a ração. E você não sabe quebrar o ovo? O que você faz com o ovo? Ela está exagerando, ele exagera, exagera que nem eu, assim. É, imagina, ela tem o mesmo humor que eu. Eu percebi que ela tem um grande humorista. Ela tem, ela tem. Ela tem, é a única pessoa que me deixa sem graça. É como você fez comigo, você pegou minhas coisas aqui, exagerando.